Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje venho falar de um livro de uma das inspirações da minha vida, que é a Jane Goodall e o livro é Reason for Hope, A Spiritual Journey. Eu gosto muito da Jane Goodall, gosto muito desta citação que ela tem neste par de trás que diz que Every individual matters, human and non-human alike. Every individual has a role to play. Every individual makes a difference. E eu acredito mesmo nisto, acredito que todos nós temos a capacidade para fazer a diferença. Eu comprei este livro depois de ter estado com a autora, devia ter feito isto antes, não é? Eu estive com a autora em 2017, se não me engano, no... como é que se chama? National Geographic Summit e adorei. Foi muito importante para mim porque na altura estava a acabar o doutoramento. Aliás, eu já tinha acabado, tinha entrega de tese, acho eu, e estava à espera para a defender. E estava como isto de emoções muito grande, porque é aquela fase em que nós entregamos as coisas, mas ainda não somos doutores e então estamos ali... Não podemos começar nenhum emprego novo, mas também não conseguimos estar sempre a fazer nada. É uma altura, assim, muito complexa, com muitas emoções à mistura. E estar com ela foi muito interessante porque ela veio falar um bocadinho disto, das razões para termos fé, não uma fé religiosa ou espiritual também, mas não só. Porque lá está, era uma fase em que eu estava um bocadinho perdida e fartei-me de chorar a ouvir a senhora, mas toda a gente estava a chorar, portanto não me sentia assim tão mal. E este livro, para mim, foi muito especial. Ela conta um bocadinho a história de vida dela. Não sei se vocês já ouviram o documentário na Netflix. Aconselho-vos a ver, apesar de haver algumas partes da vida dela mais interessantes que não são ali muito bem abordadas. Mas ela fala no caminho dela, no percurso dela. E isso foi importante para perceber que a esperança é... A esperança deve fazer parte da nossa vida e que às vezes nós temos um percurso lançado, ou pensado, ou... E coisas inesperadas podem acontecer e realmente é verdade. O livro tem várias ilustrações, o que torna também a leitura bastante didática. E é muito, muito giro ver o curso dela e perceber a diferença que ela fez e de que forma é que... Porque por vezes eu tenho muito essa ideia de que... Eu tenho muita desesperança às vezes. Estou a pensar com os meus botões e acho que tudo vai correr mal e tudo vai estar mal. E ler este livro realmente fez-me pensar que não... Que há um caminho que nós podemos fazer e há coisas que podemos fazer. Ele tem aqui algumas marcações, porque de facto é um livro que me interessou bastante. E entretanto comprei outro livro, vou-vos mostrar. Mas este eu ainda não li, por isso não vos falei já. Que é também dela, A Guide to Mindful Eating. Porque lá está, eu não como carne. E tenho algum interesse também em tentar perceber um bocadinho mais sobre de que forma é que nós podemos, através da alimentação, ajudar o nosso planeta a respirar e a ser habitável. Portanto, estes livrinhos podem ser encontrados às vezes no nosso Ambulo que sabe uns preços. Eu comprei-os a 3€ cada um. Portanto, aconselho-vos vivamente, porque são livros que se lêem muito rápido e muito facilmente e que vão fazer a diferença nas vossas vidas, tenho a certeza. Um beijinho, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!